Um evento realizado na noite da segunda-feira 19 pelo Sindicato de Lojas Porto Alegre marcou o lançamento oficial da 11ª edição da Feira Brasileira do Varejo 2024, que será realizada entre os dias 22 e 24 de maio no Centro de Eventos da FIEGS em Porto Alegre. No encontro, o presidente da entidade, Arsione Piva, apresentou algumas das experiências que serão vivenciadas nesta edição da FBV. A atividade reuniu autoridades, executivos, jornalistas e influenciadores e parceiros comerciais. Estivemos no evento. Pode rodar a matéria, Tiago. A atividade era a sandoiri. Um dia que já havia sido um dos torrentos. Um dia que esteja a viagem. Um dia que está acontecendo com as condições de nghição e aproximadamente um dos torrentos. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.